Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está aqui para filmar para vocês o Agilema. É o Agilema, o Agilema. Lá de Camanducaia, rapaziada, também. Mora perto de casa lá mesmo. Mas a gente vai filmar para vocês que hoje aqui no evento que a gente conseguiu um tempo para filmar esse carro. Já faz alguns dias que a gente está querendo filmar vários casos aí. E hoje a gente vai conseguir filmar esse carro para vocês faz dia, já que a gente quer filmar. Rapaziada, então, estou aqui com o dono aqui. E ele vai estar falando para vocês quais as modificações que foi preciso fazer nesse carro para baixar, o que ele fez e tudo mais. Mano, conta o que você está falando desse carro. Rapaziada, meu nome é João. Então, até então tem um logo ali atrás do teste de suspensões, levei ele lá em Hortovano, 160 km do meu ali. Foi erguido o motor, fei o chapo da manha, foi erguido o câmbio, o chapo foi de 3 milímetros embaixo, suspensão a rosca preparada por ele. Foi tudo modificado, só levei num profissional, só para mexer, sabe? E até então você tem a confiança do cara. Aí eu tenho um projeto, eu quero fazer a caixa traseira dele para baixar mais no chão, aí coloquei as rotas 17 da Vulcano também, sabe? E estamos mexendo, não para, velho. Carro e baixado você não para. É aquilo, rapaziada, o que eu já falei. Mano, se você baixar um pouquinho, você quer baixar cada vez mais. Eu falei para você, cada vez é um golinho a mais. É, desse jeito mesmo. Tipo assim, quando eu baixei o meu, rapaziada, eu não tinha a intenção de baixar tanto, sabe? Mas depois que eu baixei, está naquela altura ali. Mano, eu quero baixar mais. Cada vez que você quer baixar mais. Para mim, ele é o nosso amigo ali, ó. É o Gela. Ele quer baixar mais o dele ainda, Gela. Aí, você conhece bem o carro que eu quero baixar? A Pampa. Conheço, eu não vou baixar nenhum, né? Eu tenho a Pampa também, estou arrumando ela, depois eu vou baixar. O projeto nosso é isso. Foi feito ponta de eixo desse carro? Foi, ponta de eixo, tudo. Então, rapaziada, foi feito ponta de eixo, tudo certinho, as rodas. Mostra aí, Cristiano, a roda. Foi cortar a caixa frontal. Tem que cortar aqui? Não dá para pegar. Não dá para pegar o carro, rapaziada. Não abre para a gente aqui, né, rapaziada? Vamos ver. Ah, é isso. É ruim que a noite fica meio escuro, eu vi. Cortado o caixa, então, aliás, você gostou. Olha, isso aí, dá para passar um pretinho por dentro. Foi cortado tudo aqui, ó. Motor erguido. Tudo feito para andar baixo. Feito para andar baixo e enroscar tudo bem no quebra-mão. Rapaziada, agora aquela pergunta, né, mano? Está nessa altura. É dia-a-dia? É dia-a-dia. Dia-a-dia. Tem que levar aqui para um lugar, outro lugar, para sair para o mercado, então, não para. É dia-a-dia. É bom que o Mano Caio não tem lombado, não tem quebra-mão. Só tem buraco. Tem que tomar o máximo de cuidado. Mas, assim, outra pergunta que não quer calar, né, rapaziada? Tipo assim, a gente, mano, querendo ou não, pega um amor pelo carro, né? É, foi maravilhoso por causa do áudio só. A gente, querendo ou não, pega um amor pelo carro, né? Vai ser o último do ano? Ou você pretende, tipo assim... Trocar de carro. Trocar de carro, entendeu? Ou passar para a família, entendeu? Eu pretendo ficar com ele e ter mais carro. Ter mais carro. Eu quero deixar ele só para modificar. Só para modificar o tempo do dia-a-dia, sabe? Sim. Até então, porque você vai pegar em qualquer lugar, que nem eu. Já fui para a roça com ele, mas não aconselho. Não. Já fui enroscado. Vai direto, Paulo. Até então, fui sair da Copicuária ali em Camanducá. Ele no carro foi enroscado. Os colegas meus têm que sair na rua lá para ajudar eu, porque não sai. Rapaziada, carro baixo, só quem tem, sabe. É gostoso, tudo mais que você passa raiva, mas é a parte do processo. É a base. Mas é isso aí, então. Vamos mostrar o carro, então? Deixa eu, pode mostrar o carro. Só dar uma volta aqui, hein? E aí, rapaziada, agora? Só mostrar o carro para vocês aí. Do lado de cá está mais escuro, a gente mostra melhor do outro lado. É. É uma importante altura, né? O carro todo mundo conhece. Olha o rodão, está chique, hein? 17, rapaziada. Foi cortado, então. Isso para você ver uma diferença que o seu carro pode pôr até uma roda maior sem cortar. Sim. E isso aqui precisou cortar para deixar nessa altura. No caso do meu Sandero, que está lá do outro lado lá, a gente consegue colocar a roda 20 sem cortar. Porém, a gente já teve que cortar. Mas, tipo, mano, se você for comparar um carro já feito ponta de eixo, tudo certinho, pronto para andar liso, ele vai andar liso. Agora o meu não, meu já... Tipo, tem uns perrengues a mais, entendeu? Tinha ponta de eixo, não foi feito, entendeu? Só foi baixado a suspensão de roda. Mais nada. Aqui já está tudo para andar baixo. É isso aí. Tá chique de ficar só para mostrar o lado mais iluminado. Mostra a traseira aí. A traseira sempre fica um pouquinho mais alta. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Depois ele borra essa placa e já era. Ah, aqui ficou chique, hein? É. Esse foi o primeiro que eu vi baixo. Vamos finalizar? Então, rapaziada, é isso foi o vídeo. Eu espero que você gostasse. Se você gostou, já deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal e não perde nenhum tipo de vídeo, porque, mano... Tem muito carro topo. Só mostra aí em volta, velho, para nós fumar. Se liga, rapaziada. Tanto de carro. Então, esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se você gostou, deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, nós. Abraço e até o próximo vídeo.